E aí filho, já passa esse like aí E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo de hoje eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você curte futebol, cara, você tem que conhecer esse aplicativo agora Não pula, cara, você curte futebol? Então assiste rapidinho aqui Se você não conhece OneFootball, é um aplicativo onde você vai receber todas as notificações do seu time favorito, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular, você não precisa mais ficar pesquisando na internet e tudo não Vai estar tudo recebendo no seu celular Tem como você acompanhar jogo, tem como você ver a escalação, tem como você ver transferência, tem como você ver vídeos que estão rolando no mundo inteiro Tudo em um aplicativo só Se você não está acreditando, é, não está, ninguém acredita em mim, velho Já que você não está acreditando, eu mesmo vou mostrar para vocês aqui Infelizmente não está rolando jogo, né, por conta aí do vírus Mas aqui tem como você estar ligado em tudo que está acontecendo de notícias no mundo Aproveitar e contar a parada aí, todo o futebol, você tem como você estar vendo o que está acontecendo por fora aí das quatro linhas, ó Aqui mostra, aqui é a página inicial onde mostra todas as notícias de que está rolando no mundo e também os times que você segue Mostra tudo aqui nessa primeira página Aqui na aba do lado, aqui embaixo, ó, você clica, ele vai mostrar os jogos Ele não vai ter jogo porque não está rolando o jogo, né Só está mostrando aqui, mas não tem previsão de quando volta os jogos Porém, ele vai estar mostrando sempre aqui os jogos que estão acontecendo nos campeonatos que você segue Voltando aqui para a aba principal, você vai ter vídeos que estão rolando no mundo inteiro E transferências aqui em cima, ó, só você clicar em vídeos que você vai estar vendo os vídeos que estão rolando no Twitter e em outras redes sociais E aqui do lado você vai ver as transferências que estão acontecendo Também é difícil de clicar aqui, mas aqui, ó, as transferências que estão acontecendo no mundo inteiro, ó Fora que tem como você acompanhar o seu time enquanto ele está jogando Às vezes não tem como você estar assistindo o jogo, mas você vai estar recebendo notificações de gol, de cartão vermelho De qualquer coisa que acontecesse, você vai estar recebendo notificações E aí é muito da hora você conseguir acompanhar todos os jogos Se você não está acreditando, cara, baixa aí, primeiro link na descrição É do aplicativo do OneFootball, é de graça, pega essa Android Então baixa aí, ó, primeiro link na descrição Alguns vídeos atrás, alguns inscritos comentaram para mim ver sobre a polícia de Portugal Aí eu parei para pensar e falei, cara, é uma boa ideia, né Então eu pedi lá no meu Instagram para vocês mandarem alguns vídeos Porque eu não entendo muito sobre a polícia em Portugal, como é a segurança pública E teve um inscrito que chama aqui, deixa eu pegar o nome dele aqui, ó Que ele mandou um vídeo muito bacana, quer dizer, ele falou uma coisa muito bacana É o Felipe Gomes, ele falou que tem a polícia que é PSP, que é a Polícia de Segurança Pública E tem a GNR, algo do tipo assim Só que a GNR, eu não sei se eu estou falando certo, ela é uma polícia mais militar Então hoje eu vou assistir com vocês sobre a Polícia de Segurança Pública, a PSP E se vocês curtiram a ideia, eu trago outro vídeo com a GNR Ou algo do tipo de outras polícias, sei lá E vocês comentem aí com ideias aí que eu vou tentar fazer ao longo do tempo Então hoje eu quero reagir com vocês, a Polícia de Segurança Pública de Portugal, cara Eu achei um vídeo aqui na internet que chama assim, ó Vídeo institucional da PSP É do canal, acho que oficial mesmo, da Polícia de Segurança Pública E o vídeo tem 7 minutos Eu não sei se eu vou assistir inteiro, mas vai dar pra gente conhecer um pouco mais Sobre a Polícia de Portugal, de como que funciona ela, tá bom? Então vamos reagir, lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição Vocês vão lá dar uma força, dar uma curtida lá no vídeo da Polícia E vamos ver aqui como que é a Polícia em Portugal aí Então vamos lá, 3, 2, 1 e go! Eita! Olha, tem até a entradinha aí, entrando Vamos ver É em Porto ou em Lisboa? Acho que é Porto Tá, não sei, mas vamos ver Ah, ideia de escola de formação técnica, tá Ah, era um videozinho assim que eu queria mesmo, pra conhecer tudo Ensino superior da Polícia E aí é policiamento de proximidade Ah, pra ter contato com os cidadãos? Ah, entendi As policial de bicicleta nas praças Prevenção criminal É, policial dando sorridão assim 1, 1, 2, aí a gente tá... Ah, é 1, 2, aqui é 1, 9, 0 no Brasil É 1, 2, a Polícia em Portugal? Ah, transporte público Da hora, velho Colabração e atividades médicas urgentes É, o hospital, né? Segurança rodoviária Polícia rodoviária Aqui no Brasil a gente fala Polícia Rodoviária A gente fica nas estradas, né? Nossa, da hora aquela moto, hein? Olha lá, ó Proteção do ambiente Ah, Polícia Ambiental, né? É, Polícia Ambiental Missões de Proteção Civil Nossa, você é doido, velho Olha o trabalho dos caras Olha o treinamento Colaboração no controlo fronteira Isso? É, no controle de fronteira, né? Controlo e fiscalização da segurança privada É controlo o que fala aí? É controle, né? Será que ele tá escrevendo errado? Não sei Mas legal Controle de fiscalização das armas e explosivos Nossa, soltão de arma, velho É proibindo em Portugal a arma também, né? Olha aí a tecnologia Ideia do que? Explosivo? Investigação criminal Hum, igual aqueles ciassai, né? Igual com as séries de Netflix Olha Ó, deve ser Mano, deixa eu parar Ó, aqui deve ser muito da hora Trabalhar disso, né? Sei lá Tipo, deve ser difícil Mas deve ser muito da hora Tem que ser inteligente pra caramba, né? Olha lá Ideia é segurança de órgãos Estabilonia e instalações diplomáticas Ah, entendi Aeroporto É, estão mostrando todas as áreas Da polícia, da segurança pública, né? Todas as áreas que elas trabalham, né? Olha esse daí Tá mais equipado, hein? Prevenção e reação imediata Ó, galera Deixa eu dar pausa rapidão Eu não sei se eu vou botar a música Que tá no fundo do vídeo Não sei se tem direito autoral Eu acho que não Qualquer coisa eu troco depois Na edição aqui, tá? Se tiver com outra música aí no fundo É só pra não ter problema Aí daí quando acontece alguma coisa O cara liga rapidão Uma nova polícia Eles tem que ir, ó No pique É umas vans Nossa, que da hora Tipo Diferente que no Brasil O pessoal não usa a van, velho Entendeu, polícia? É diferente, né? Eu não sei Pelo menos Todas as polícias que eu conheço No Brasil não uso, né? Não sei Às vezes tem um setor da polícia que usa E eu tô falando besteira aqui Mas eu nunca vi Manutenção da ordem pública Se não tiver Se não tiver Eventos Só os torcedores do esporte Deve ser uma operação, né? Quando tem esses jogos clássicos, né? Pra tentar controlar O ponto nacional de formações de futebol Ele é do Benfica Ah, o pessoal que desativa a bomba, mano Cê é doido Esse aí eu não trabalharia nunca Cê tá doido Parece que... Parece que os caras É alien, né? A roupa Segurança pessoal E proteção de testemunhas Nem sabia que tinha um setor desse Missões internacionais Ah, e daí o pessoal que vai pra fora do país, mano Ah, peraí O pessoal do PSP Tem um setor que vai pra fora do país também? De missões internacionais Não sabia, cara Caraca, eu achei que ia ser só no país, ó Vamos ver, vamos ver Da hora, ó Já tem a visão noturna ali Ah, o pessoal que trabalha na ONU Só o chapéuzinho Só o... Capacete, né? O capacete azul Vigilância aérea Nossa, o que que é isso? É drone? Vai Tem que respeitar, né? Nossa, parece a ponte aqui de São Paulo Aqui de São Paulo não Não moro em São Paulo, mas... Operação em meio aquático Nadador Tem que controlar também, né? Pela fronteira, assim, na água, né? Combate ao terrorismo É o crime grave e violento Ó o dogzinho Que bonitinho, mano Nossa, peraí Vocês viram o sniper? Deixa eu voltar ali Ó o maluco Camuflado, velho Nossa, sniper também deve ser Trabalhoso, né, velho Você se especializar nessa área, né? Cara, tem que ter muita paciência, mano Ah, esses carros aí Tem aqui no Brasil também Deita aí Gói 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 Lichado, né? Cajua e zica Vá lá Lichado a mercadoria Nossa, só tanto de arma Prendida, velho Estão de incidência críticos De negociação policial Ah tá, quando tem algum Cara fazendo refém Ou algo do tipo, né? É esse tipo, com um banco Olha o Santander ali Ah, tem Santander Existia e nem que eles participavam Mas legal, cara Muito legal saber disso Você vê que não é só polícia de rua Tem polícia que trabalha como bombeiro lá Você viu? Tem a polícia de fronteira Tem polícia aquática Que trabalha como nadador lá Pra atrair de bandido na água De contrabando pela água Tudo Tem todo tipo de polícia, cara E você é doido, mano Tem que ser muito corajoso Algumas profissões ali Como desarmar a bomba Ou algo do tipo Eu não trabalharia nunca Até de policial já é meio perigoso Imagina Você desarmar a bomba, cara Você tem que ser muito confiante No seu taco, né? Você tem que confiar em você mesmo Porque você tá louco Mas, cara, curti demais Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei Esse aqui é o React, cara É só pra mim conhecer E ver um pouco mais Às vezes você também não sabia Sobre algumas áreas Que a gente acabou vendo aqui Então você acaba também Conhecendo um pouco mais Junto comigo E eu acho muito bacana Que dessa forma aqui Eu aprendo E junto com vocês também Às vezes alguma coisa Que vocês não sabem Vocês aprendem também Mas é isso, cara O link do vídeo vai estar na descrição Vocês vão lá dar uma olhada Se vocês quiserem ver sozinhos Lá sem eu dar pausa Ou conversar Vão no link É o primeiro link na descrição Vocês vão lá dar uma força Que eu achei bem bacana, cara Fizeram um vídeo muito bom Muito bem editado Onde mostra bem Todas as coisas aí Da polícia Da PSP, né Polícia de Segurança Pública De Portugal Muito bacana, cara Como eu falei, galera Se vocês curtirem a ideia Comentem que eu trago a parte 2 Ou até eu faço De outro tipo De outros setores Como a GNR Eu acho que a GNR Que eu tinha pesquisado aqui Que o cara tinha falado É a GNR de Portugal Que é como se fosse Uma polícia mais militar Ou outras áreas também Vocês comentem aí Que eu vou estar reagindo Aqui no canal, tá bom? Pra gente conhecer E aprender mais junto Muito obrigado Se você curtiu o vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se for inscrito Me segue nas redes sociais E também baixe o Unifutebol Que tá na descrição Tá bom? Até o próximo vídeo E tchau!